É comum no Brasil as escolas serem avaliadas para determinar o seu nível de desempenho. Essa avaliação é realizada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que indica a qualidade educacional do ensino. O método de avaliação consiste em dois conceitos, sendo a aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. Para isso, são realizadas provas para estudantes do quarto e nono ano do ensino fundamental e também para os alunos do terceiro ano que estão deixando o ensino médio. Para a diretora desta escola, avaliação é um instrumento importante para o desenvolvimento da instituição. É uma nota significativa para a escola, onde a escola tem metas para serem atingidas e com muito empenho, com muito foco na aprendizagem do aluno, a gente tenta mudar a nossa realidade, fazendo com que uma escola seja diferenciada, uma escola melhor, uma escola mais significativa para todos os alunos. Mas e se essa avaliação fosse feita de forma individual e de acordo com o contexto social de cada instituição de ensino? A educação tem que ser integral e ver o desenvolvimento do aluno, não só na prova. Então, seria justo que se fosse uma avaliação de desenvolvimento. E é uma luta, né? Que a educação sempre a gente corre atrás para alguma coisa diferenciada, de acordo com a realidade dos meninos. E se fosse de acordo com a realidade de cada escola, seria mais justo. Pois é, é justamente esta a proposta do trabalho desenvolvido por este professor da UFLA, com base em dados coletados pelo projeto GERES, que monitorou a proficiência nas disciplinas de matemática e português durante quatro anos em cinco cidades brasileiras. Pela primeira vez nós temos um banco de dados, com 20 mil alunos, e podemos analisar como que foi a evolução da aprendizagem desse aluno durante esses primeiros anos. Então, essa pesquisa foi conduzida em Belo Horizonte, em Campinas, Mato Grosso do Sul, Salvador e Rio de Janeiro. Em 300 escolas, 20 mil alunos foram analisados durante quatro anos. Então, o resultado saiu agora, em 2012, e desde 2012 estamos debruçados sobre o banco de dados, tentando entender o que esses dados nos mostram. E eles mostram um troço fabuloso. Por exemplo, o aluno da escola pública média no Brasil, nessas cidades, ele demora dois anos para chegar ao nível da proficiência inicial do aluno da escola particular. Então, se você pega simplesmente a nota final, você está penalizando a escola que está atuando no lugar de maior necessidade no Brasil, que é a escola pública que está atuando junto às áreas mais vulneráveis da sociedade. De acordo com o professor, foram encontrados diferentes comportamentos para as duas disciplinas analisadas. Para o português, as escolas, em média, possuem um perfil inclusivo, o que significa que elas são capazes de recuperar alunos que apresentaram baixo rendimento nos primeiros anos. Já a matemática, as escolas apresentaram eficiência com os alunos que já tinham um nível alto de conhecimento. Nós estamos propondo um índice social de eficácia escolar que procura fazer jus ao avanço que o aluno teve dentro da escola. O que ele aprendeu? Será que no final a nota dele é baixa porque ele não aprendeu nada na escola? Ou será que é baixa porque ele chegou na escola com um déficit tão grande que a escola fez um esforço enorme, os professores lutaram, criaram um esforço enorme, ensinaram, mas ele simplesmente não conseguiu tirar o atraso que tinha da imensa desigualdade social que tem no país. Então, o índice propõe você olhar qual que foi o valor agregado pela escola, valorizar isso e verificar qual escola é mais efetiva em diminuir a desigualdade educacional e não simplesmente saber no final qual a nota final do aluno. Para este professor do Departamento de Educação da UFLA, a forma de avaliação atual das escolas não é considerada eficaz. Novas medidas precisam ser adotadas. Nós precisaríamos enxergar a escola com outras dimensões. A gente tem no Brasil e no mundo problemas para estar enfrentando, que é entre vários, a gente pode citar a luta de classes, onde a gente tem muita gente pobre e uma elite de poucas pessoas percentualmente que são muito ricas e que controlam tudo o que acontece no país. Então, assim, a gente acaba não tendo uma efetiva democracia quando as decisões do país são tomadas em função do poder econômico. Agora, como que a gente educa as pessoas para que elas possam de verdade se libertarem? Como que a gente vai fazer a educação dessa nossa população imensa que tem dificuldade com formação humana, que tem uma formação frágil? Como que a gente faz uma formação de modo que eles possam transformar a sociedade? Não basta colocar o IDEB na porta da escola. Então, esse recado, por exemplo, é para a Secretaria Estadual de Educação. Nós temos de ser justos com o trabalho árduo do professor que está lá na escola enfrentando uma situação complicada nas escolas no Brasil e aí você ainda vai lá e ainda quer taxar. Ah, não, mas essa escola tem um IDEB baixo. É importante ter medidas. Muitos colegas, às vezes, na área de educação, têm muita alergia à avaliação. Eu quero dizer o seguinte, você colocar a cabeça debaixo ou dentro do buraco não vai diminuir o perigo. Nós precisamos de um óculos para enxergar melhor. Então, o dado, ele é isso. Agora, nós podemos estar com dados míopes. Então, colocar somente a avaliação do IDEB como única avaliação da qualidade da escola é uma visão míope da realidade. Então, outros aspectos têm que ser avaliados. Eu estou propondo, um, será que a escola aumenta ou diminui a desigualdade educacional? Então, criar um índice para falar assim, não, essa escola está diminuindo mais a desigualdade ou essa está diminuindo menos ou essa está aumentando. Então, esse índice é uma informação importante. Então, esse índice é um índice.